Momento de poesia na rádio canal Manelostar Poesia A poesia dá-me olhos de ver o invisível Asas de voar junto aos sonhos As chaves de abrir sentidos Dá-me o imprevisível O contido entre as palavras Os silêncios e as reticências Dá-me o que sou Sou o quanto dou à poesia De Rosa Silvestre Recitado aqui por Manuel Jorge